O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Daiane é mãe do pequeno Arthur, de 3 anos, que é autista. Só o marido trabalha e ela conta que se não tivesse o dinheiro do Bolsa Família, não teria como atender as demandas do filho. Tem a questão do uso da fralda, medicação. Até mês passado a gente pagava passagem, passagem para cá, passagem para lá. Então é uma ajuda que vem muito grande. Bom dia para você também que acompanha a nova TV Brasil. Eu já estou aqui no Ministério da Justiça, onde daqui a pouquinho começa o lançamento dessa diretriz nacional de polícia comunitária. E como a Carla diz, a diretriz nacional é resultado da experiência adquirida a partir de um acordo de cooperação técnica entre o Brasil e o Japão, firmado em 2014. A intenção do governo federal é disseminar essa filosofia de polícia comunitária a todas as instituições de segurança pública do país, a exemplo do que já acontece no Japão, que na prática é a aproximação da polícia com a comunidade para a construção de uma sociedade mais segura. Esse evento aqui no Ministério da Justiça é aberto ao público e conta com a presença do embaixador do Japão, Akira Yamada, além de representantes da polícia japonesa, do Ministério das Relações Exteriores e gestores de polícias estaduais brasileiras. Para imaginar existências e formas de resistência, a coletiva reúne muitas fotografias, pinturas, colagens e lambi-lambi de diversos artistas. Aqui a gente reúne tanto elaborações sobre o patrimônio afrodiaspórico, resistência negra, quilombola, camponesa, temas relacionados a gênero, sexualidade, dissidência. Aqui os frutos, ou melhor, fotos, resultantes da pesquisa Afrocolagens, querem desconstruir visualidades negativas em corpos negros. Apesar de quem fotografou ela na época que ela era escravizada, a tratou só como uma mulher. E eu já trago essa simbologia de trazer uma identidade a ela, como se ela fosse uma santa. Apesar de quem fotografou ela na época que ela era escravizada, o que ela era escravizada, significava que ela era escravizada.